Boa tarde a todos. Comissão de Saneamento Ambiental, reunião de instalação 15 de 2 de 2023, às 13 horas e 35 minutos. Deputados efetivos, Jari, aqui ao meu lado, PSB, deputado Léo Vieira não está presente, deputado Alucinha presente, deputado Fred Pacheco não está presente, deputado Júlio Rosta está presente aqui ao meu lado. Deputado suplente, André Corrêa do PP, doutor Deudalto do PL, estão presentes? Não. Então vamos dar início, que já tem três, já temos coro, podemos já iniciar os trabalhos do dia de hoje. Edital de convocação. Convocam os termos do artigo 35 do Regimento Interno do Ato EGP nº 31 de 23, de 14 de fevereiro de 23, os senhores deputados Jari de Oliveira, Léo Vieira, Fred Pacheco, Júlio Rocha, membros efetivos da Comissão de Saneamento Ambiental, e os senhores deputados André Corrêa e deputados Deudalto, suplentes para a reunião da instalação, a ser realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano, às 13 horas e 30 minutos, na sala 1801, edifício do Sul Costa, a sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu, deputado Alucinha, também faço parte como membro dessa comissão. Eleição do presidente e do vice-presidente. Seguindo aqui o que manda o nosso regimento. Bom dia a todos. De acordo com o artigo 35 do Regimento Interno do Alerge, declara abertos os trabalhos da reunião da instalação da Comissão de Saneamento Ambiental para a eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado no Diário do Céu do dia de ontem. Primeiramente, gostaria de dizer que, desde 28 de abril de 2021, quando assumi a presidência da Comissão de Saneamento Ambiental, nesta casa, enfrentamos diversos assuntos de interesse da população do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos audiências públicas sobre os números de problemas, diversos problemas existentes na bacia dos rios de Pareiba do Sul, Guandu e demais reis e canais que abastecem a estação de tratamento de água do Guandu, chamando especialistas, autoridades, Ministério Público e outros interessados. Enfrentamos grandes problemas, os graves problemas e grandes problemas de manutenção e ampliação da estação de tratamento do Guandu, inclusive com audiências públicas sobre o tema, com a presença da CEDAI, a GENERSA, que é a agência reguladora, e a sociedade civil como um todo, que todos nós sabemos da necessidade de ampliar a estação de tratamento do Guandu, porque, senão, daqui a, no máximo, três anos, nós não vamos ter mais água para suprir a necessidade da nossa população. Em conjunto com as associações de moradores da Barra da Tijuca e da região, realizamos audiências públicas na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca para abordar as providências sobre a nova concessionária e do Ministério Público do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Quero me relatar a esse assunto que é importante. Boa tarde, Adalto. Essa audiência pública foi solicitada que fosse realizada e foi feita na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, com a presença de vários síndicos dos condomínios daquela região, que colocaram com clareza o grave problema que enfrentam lá da poluição daquela região lagunar. E, naquele momento, foi tirado um documento que foi encaminhado ao governador e também teve um documento que foi encaminhado ao Ministério Público, que também esteve presente na reunião. Percebemos em contato, interrupto, com as autoridades competentes do Governo do Estado, como a Secretaria de Meio Ambiente, INEA, CEDA e Agenersa, e também com as concessionárias a fim de intermediar os assuntos de interesse da população. Realizamos audiências públicas sobre o drama dos navios abandonados na Baía de Guanabara. Recebemos diversos representantes da sociedade civil, dos pescadores, inclusive de ONGs, que são ativas e defensoras e que militam na área do Meio Ambiente. Gostaria de abordar esse tema, Jair, Leodalto e... Júlio. Júlio e Gisele, que a questão do navio na Baía de Guanabara deveria ter sido abordada através de audiência pública, através da Comissão de Meio Ambiente. mas a Assembleia da Gisele estava sendo bombardeada, como se nós estivéssemos inertes, sem fazer nada, e aquele caos que aconteceu na Baía de Guanabara, daquele navio fundiado na Baía de Guanabara, há mais de nove anos, e a responsabilidade não é só da Marinha, não é só de DOCAS, é também do Estado. Então, como era um tema que estava muito em ebulição, de discussão, através da reclamação da sociedade civil, o presidente Estão Andrés Celiano me solicitou, me demandou que eu fizesse uma audiência pública. Essa audiência pública foi feita, teve o representante aqui de DOCAS, teve aqui representantes de diversas autoridades do Estado, teve representantes aqui também dos pescadores, que disseram que a situação cada dia aqui piora, e eu gostaria de colocar claro esse assunto aqui para os demais membros dessa comissão, e o presidente da comissão, que é o Jari, que é um tema que tem que voltar à tona. Naquele momento eu só apaguei o incêndio, que era de competência da Comissão de Meio Ambiente, não, da Comissão de Saneamento Ambiental, mas tudo tem a ver. Então, pela Comissão de Saneamento Ambiental, já que eu iniciei, eu vou dar continuidade junto contigo, através da Comissão de Meio Ambiente, assim eu espero, para que a gente possa discutir novamente essas questões que são relacionadas diretamente à Baía de Guanabara, desses navios que estão ali ao longo da Baía de São Francisco, pelo lado de Niterói, que estão tudo encalhados há mais de 20 anos, e que nós não podemos aceitar a situação que vem ocorrendo. A qualquer momento pode ter um dano ambiental muito maior, o rompimento de um desses navios, e o óleo vazar, que tem muitos deles que têm óleo. Muitas embarcações não conseguem trafegar naquela área, sem contar que a ponte Rino e Niterói só não caiu porque o navio não bateu de frente, foi de lado, porque senão nós não teríamos mais desastre total. Então, gostaria de abordar esse assunto, Jari, para que se dê continuidade, que esse é um tema que é a região metropolitana como um todo, que pega São Gonçalo, Niterói, que vem para o Rio de Janeiro, e os demais municípios daquela área lá. Enfrentamos também o rolo compressor do governo do Estado na questão da implantação das usinas termoelétricas flutuantes na Baía de Sepitiba, inclusive com a realização de audiências públicas e envio diversos ofícios para a Agência Nacional de Energia Elétrica, IBAMA, INEA e Ministério Público. Ministério Público Federal e Estadual sempre em busca de impedir a instalação desse empreendimento, absurdo tanto que prejudica tanto a população da Zona NET do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez quero abordar esse assunto. Essas termelétricas que foram instaladas lá na Baía de Sepitiba, elas estão no espelho d'água. Termelétrica é quando você tem escassez de água. Nós nunca vimos chover tanto, não é? De um ano para cá, as chuvas são constantes. Então, a instalação dessas usinas termelétricas no espelho da Baía de Guanabara significa que quando a temperatura aumenta, os peixes que já são poucos deixam de existir. Então, isso, Jare, é um tema que eu vou estar ao seu lado, com os demais membros, estarei cobrando, porque as termelétricas já estão funcionando em navios. Tem 18 torres de transmissão. Aí eu pergunto, isso, sem necessidade nenhuma, só se pegar todos os dados de como estão todos os reservatórios de água no Brasil todo. E foi uma solicitação que foi feita pelo governo federal, e o governo estadual não levou em conta nem a legislação estadual, o INEA, nem o IBAMA, nenhuma autoridade. Simplesmente uma canetada só, e só quem saiu se prejudicando é a população que mora em Cepetiba, os pescadores, todos os colônicos pescadores que estão sofrendo, porque não tem mais como pescar, já tinha o problema da térmica, que era antiga, que é a siderúrgica do Atlântico, que é localizada lá em Santa Cruz, com essa questão da térmica elétrica. E digo mais, as pessoas que vieram participar dessa audiência pública, não sei se tiveram presente, isso aqui ficou lotado, lotado não só de pescadores, como organizações da sociedade civil. Estava aqui o almirante de DOCAS que falou o seguinte, Marta Rocha, obrigado pela sua presença, você estava aqui nesse dia. O almirante de DOCAS, eu perguntei, o senhor tem conhecimento do que aconteceu? Não, eu só faço a cobrança. É o pedágio que os navios pagam para tracar no porto do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos um tracado um pouco mais distante, depois o rebocador leva para o porto, então DOCAS cobra, o tempo que demora para o navio carregar ou descarregar. Mas a responsabilidade de quem é? Nós temos 64 navios fundeados na Baía de Guanabara, e que nós temos que dar uma destinação. Então, nessa audiência pública, teve alguns representantes aqui que falaram que têm um pouco de entendimento nessa área, e que deixaram uma sugestão para que fosse feita uma nova audiência pública para se possa discutir essa questão. Porque a Marinha, nossa responsabilidade, DOCAS só cobra a estadia do navio permanente, e tem 64 navios fundeados aqui na Baía de Guanabara. Primeiro, para o turismo é uma tristeza, para o pescador é um desespero. E pode causar um dano ambiental muito grande, um vazamento de óleo pode prejudicar, pode chegar nas praias da Zona Sul, como pode chegar nas praias de Caraí, ou então daquela região todinha litorânea da área de Litorói. Então, é um assunto que a Comissão de Saneamento Ambiental tem que entrar de frente para tentar discutir essa questão. A partir das ideias de debate nas audiências públicas, realizamos, junto à SEDAI, com a Defensoria Pública, o projeto de lei 5684, de 22, que dispõe sobre a tarifa social referente ao serviço de fornecimento de água e manutenção do esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei já está em fase da segunda discussão, desde já solicito aos colegas da comissão, para o apoio, para que haja uma tramitação rápida desse projeto que beneficiará a parte da população mais vulnerável da população do nosso Estado. Vou abordar esse outro assunto, que é inerente à nossa Comissão de Saneamento Ambiental. Dizer, deputado Deodalto, e deputado Jari, e o deputado Júlio Rocha, e a nossa amiga Gisele, que está participando. Essa questão da tarifa social, para vocês terem uma ideia da importância, a SEDAI foi vendida, foi feito o leilão. Foi vendido, o governo do Estado... Eu votei contra, mas se o povo do parlamento votou a favor, a democracia diz que quem tem a maioria leva. Se vendeu a SEDAI. O que vem acontecendo hoje? A tarifa social não está sendo cumprida, porque agora a legislação tem que ser outra. Antes era a SEDAI, ela é pública. Hoje a SEDAI não é mais pública. Hoje a SEDAI é uma empresa privada, e há mais saneamento, que cuida da questão da distribuição da água. Ela compra a água da SEDAI lá na estação do Guandu, que é tratada pela SEDAI. A SEDAI ficou só com aquela pontinha lá, que é a ponta chamada do tratamento da água. Ela vende a água para essas empresas que ganharem os leisões da SEDAI, e eles distribuem a água e cobram do cidadão. E já aumentou, aumentou em janeiro, 11%. Se você for levar em conta o IPCA, ninguém teve o aumento de 11%, mas a companhia Mais Saneamento, ela aumentou em 11% a tarifa de água, isso causando um dano muito grande à população. E por que eu estou me atendo a essa questão da tarifa social? O decreto que trata da questão da tarifa social era um decreto muito antigo, da época do ex-governador Garochinho, que foi vingando, foi vingando, foi vingando. Só que ele deixou de existir a partir do momento que a empresa não é mais pública, ela é privada. Então, nesse projeto de lei, teve a participação de diversos companheiros aqui da casa. Não sei se você teve condição de participar, mas a deputada Marta Rocha teve condição de participar, o deputado teve condição de participar, o deputado Valdeck participou, deputada Ferreira Regiane, outros deputados participaram. E a Defensoria Pública, através do doutor Eduardo Scholl, teve presente. Nós fizemos um levantamento de quanto é cobrado do valor da tarifa social e colocamos lá na nossa lei. Votou em primeira, recebeu emenda de outros companheiros, do próprio Valdeck, que mandou que incluísse as comunidades quilombolas, teve outro que mandou que incluísse também as pessoas que moram em conjuntos habitacionais há mais de 30 anos. Então, o projeto foi ampliado para melhorar e tentar resolver esse grave drama que é a questão da tarifa social. Temos que enfrentar isso, porque o que de fato está acontecendo? Hoje, o morador está recebendo hidrômetro da empresa Mais Saneamento, colocam na casa dele, mas não comunicam nada a ele, não. Vão lá e instala o hidrômetro. E depois, quando a conta chega, ele não consegue pagar. Porque você não pode calcular, gente, o mesmo metro cúbico de água tratada para beneficiar o morador da Zona Sul, para ele ter abastecimento, o mesmo metro cúbico que é cobrado lá, ser cobrado lá em Santa Cruz, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita. É um absurdo. Por isso que tem que se ter a tarifa social, para que as pessoas mais pobres, mais humildes, elas possam pagar uma tarifa mínima que dê a possibilidade dela pagar e ela ter a água tratada na casa dela. Se nós não resolvemos essa questão da tarifa social, nós vamos ter o grave problema que já se encontra hoje, que as pessoas estão indo para o Serasa porque o nome está sujo, porque não pagou a conta. Como é que o cidadão vai pagar a conta? Ele pagava R$ 35. A primeira coisa que a empresa faz é colocar o hidrômetro. Aí vem a conta do cidadão, R$ 180, R$ 280, como é que ele vai pagar? Então, essa questão da tarifa social tem a... A lei já foi aprovada em primeira, tem que ser votada em segunda. Eu espero que vocês da comissão se debrucem em relação a isso, porque água é vida, né? Água é vida. E do jeito que as coisas estão, não tem condição. Falta água no Rio de Janeiro todo, mas principalmente nas periferias. Então, eu preciso que a comissão, através de você, Jari, faça com que... Eu já solicitei isso ao presidente Marcelá no primeiro dia dele presidir na sessão. Eu retirei um projeto de pauta que falava sobre a questão da energia elétrica, retirei o projeto. Não era da energia elétrica, não. Não me lembro qual era o tema. Foi um projeto que eu retirei de pauta. Foi sobre que assunto? Foi conta de luz separado da energia elétrica consumida, da contribuição para a prefeitura. É, taxa pública. Retirei de pauta, porque era desde 2015, mas esse aqui não tem como. Ou nós avançamos nesse tema, ou a população não vai ter água encanada. Obrigado pela presença, deputado Léo Vieira, que chegou aqui. Muito obrigado. Eu acho que eu já falei sobre os três temas importantes. Vou colocar agora em votação. Em votação, informo que o deputado Jari, de acordo com o que foi publicado no Diário Oficial, o seu primeiro nome, o senhor vai ser o presidente. O vice-presidente vai ser o deputado Léo Vieira, segundo está no Diário Oficial. Eu estarei como membro dessa comissão. O deputado também, Júlio, vai fazer parte. Eu vou guardando os nomes aos poucos. O Júlio vai fazer parte, não é, Júlio? Bom, aos pouquinhos eu vou decorando o nome. É muita gente nova que está entrando na casa. Parabéns pela chegada, mas ainda tenho dificuldade de guardar os nomes. Gisele, que eu solicitei que participasse de todas as comissões para poder aprender, que acho que é fundamental. Então, eu pergunto, deputado Jari, vota em você mesmo. Eu voto em você. Daniel, o Douto, vota? Léo? Com certeza. Então, aprovado o nome do deputado Jari. Ao mesmo tempo, acho que todo mundo concorda com o nome do deputado Léo Vieira. Todos concordam? Sim. Concordo. Então, aprovado o presidente, vice-presidente, eu deixo aqui os projetos e as audiências que já foram debatidas pela Comissão de Saneamento Ambiental, para que vocês dêem continuidade. Eu vou estar participando e dizer que esse tema da tarifa social tem que ser abordado o mais rápido possível. Então, eu vou passar a palavra agora para o deputado Jari, que, a partir desse momento, é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. E agora a responsabilidade é sua, eu vou estar ajudando, mas agora o piano é seu para você tocar. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero, Lucinha, parabenizar você pelo excelente trabalho que você fez na legislatura anterior como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental. Muito importante o seu trabalho. E tenho a honra de poder ter você conosco nessa comissão, com a vasta experiência que a Vossa Excelência tem, e poderá contribuir muito com a gente nesse trabalho. Agradecer também aos meus amigos que me deram essa oportunidade de estar como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, meu amigo Léo Vieira, meu amigo deputado Deodalto, minha amiga e companheira Lucinha, meu amigo e companheiro Júlio Rocha, e o André Correia também, que nos está presente. A nossa amiga Gisele, que está presente e acompanhando. A deputada Marta Rocha aí, acompanhando o nosso trabalho. O deputado Tandi, o Vitor Júnior também se encontra aí. Obrigado a vocês e a todos os presentes. Dizendo, Lucinha, que nós temos um grande trabalho pela frente. A começar, você tocou num ponto muito importante, que hoje a população de todo o Estado do Rio de Janeiro, Deodalto, o Léo também é ciente disso, na questão que tange a falta de água em alguns municípios que recebem o trabalho por parte da concessão da Rio+, que vem, assim, no meu entendimento. Nós precisamos de analisar profundamente e tentar entender. Tudo bem que tem seis meses que ela absorveu esse serviço através da concessão que foi permitida. Porque é inadmissível... Vou dar um exemplo aqui, gente. Pinheiral. Pinheiral é uma cidade próxima à Volta Redonda que o esgoto... Para instalar o esgoto, Deodalto, R$ 2.174,00. O contribuinte vai lá, luta para poder ter seu sonho realizado, que é a casa própria, paga R$ 2.174,00, e a Rio+, não estala, gente. O esgoto na casa daquele contribuinte que teve seu sonho realizado com tanto suor, com tanto sacrifício, fica aguardando o serviço a ser prestado e, além do valor ser abusivo e alto, esse serviço não acontece. Então, nós, enquanto representantes da população e com o compromisso de fazer parte dessa comissão, eu convoco a todos vocês para que nós possamos abraçar essa causa em nome da população, tentar entender o porquê, o motivo, não só de uma taxa de mantenimento abusiva, cujo valor R$ 2.184,00 para instalar o esgoto, e a água, a instalação de água, R$ 980,00, onde não se pagava nada, que é o caso de Pinheiral, hoje o contribuinte paga R$ 980,00 para a água, a instalação de água, e R$ 2.184,00 para a instalação de esgoto. Então, conto com vocês e quero propor também, se vocês concordarem, obviamente, que nós possamos reunir 15 em 15 dias e propor uma reunião de imediato após o Carnaval, primeira quinta-feira, após o Carnaval, às 14 horas. Não sei se vocês concordam, para que nós possamos sentar e estar discutindo os assuntos importantes. A Lucinha tocou a Bahia de Guanabara, um assunto importante. Essa questão da tarifa social também, de suma importância, precisamos de entender. Então, Lucinha, o meu compromisso é com a população. Dizer a você que, perante esse trabalho que você fez com excelência, pode contar comigo que nós iremos dar continuidade. Apenas trocamos nesse momento onde eu passei a ser o presidente e você passou a compor como membro. Mas o objetivo e a causa é uma só, em nome do povo. Então, a proposta é, daqui a 15 dias, após o Carnaval, primeira quinta-feira, às 14 horas, estar reunindo para que possamos estar discutindo e também vou apresentar uma proposta para que nós possamos analisar e adequar e todos contribuírem para que nós possamos ter um plano de trabalho dentro da comissão. porque, vou dizer para vocês uma coisa, temos muito trabalho perante a comissão de saneamento ambiental. Isso aqui, tenho certeza que todos aqui que compõem a comissão têm essa consciência. Então, por mim, eu me dou para o 700, precisamos de ir aos trabalhos, vou abrir a palavra, caso alguém queira falar, Léo, Deodalto, quer Léo falar? Vou passar a palavra para o Léo, Léo, por favor. O mais velho é Deodalto ou o Léo, tem que saber. Eu não queria a palavra, eu não queria a palavra. A palavra, Léo, nosso vice-presidente da comissão de saneamento ambiental. Boa tarde a todos, boa tarde agora, presidente Jari, e já te cumprimento, te parabenizando. Eu lhe conheço há pouco tempo, mas é perceptível o teu enganjamento nas questões de municípios e de problemas do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida do grande trabalho que o senhor irá exercer à frente dessa comissão. Parabenizar e agradecer a deputada Lucinha, que também presidiu essa comissão e com muito brilhantismo, sabendo que ela sempre defendeu, principalmente a sua região, a Zona Oeste, devido a toda a problemática em saneamento básico, e não só a sua região, mas como todo o Estado do Rio de Janeiro. Eu, que sou da Baixada Fluminense, da minha cidade, São João de Miriti, nós somos 0% em saneamento básico, 0%, que é uma vergonha a gente falar hoje 2023, e uma cidade da região metropolitana ao lado da capital, com 600 mil pessoas, ter 0% de saneamento básico. E eu tenho certeza, e eu vim para essa comissão, porque eu quero trabalhar muito nessa questão, o Jari, e, meu irmão, me colocar à disposição, ajudar a fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, principalmente a região, Baixada Fluminense, possa dar a volta por cima, e que essa comissão seja, seja, na sua plenitude, o caminho para esse exercício. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Léo. Obrigado. Deixa eu aqui cumprimentar também os deputados que estão na mesa, aqui no meu amigo Deudalto, querido irmão, que é de Belfor Rocho, nosso Júlio Rocha, que é de Guapimirim, que também é Baixada Fluminense, e a querida Gisele Monteiro, além dos deputados que estão aqui hoje aguardando o momento da comissão de saúde, a deputada Marta Rocha, a deputada do Tande, o deputado Vitor Júnior, a deputada Carla Machado. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra para o nosso amigo deputado estadual Deudalto. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Jari, vice-presidente Léo, Lucinha, parabéns pela condição da comissão no mandato passado. Chegou aí o Fred também, que faz parte dessa comissão, Gisele Monteiro, Júlio, cumprimentar também a deputada Marta Rocha, o que mais aqui? Vitor Júnior, Tande, Jorge Felipe Neto também está ali. E falar, Lucinha, que os temas que você abordou são todos muito pertinentes, em especial um com relação aos 63 navios que estão praticamente largados da Baía de São Francisco. Que um, que é o São Luís, que bateu na ponte, está no estaleiro caneco já. E só não foi um desastre, muito maior, porque a âncora não desprendeu do navio e ele bateu lateral. Então, vou sugerir aí uma nova audiência pública em conjunto com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, o INEA, o Meio Ambiente, porque tem muitos daqueles navios ali, Lucinha, que são com brigas judiciais, brigas trabalhistas, para a gente achar uma solução, porque o próximo que desprender ali, a ponte vai abaixo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, quero propor a vocês uma nova audiência pública e pode contar comigo, o presidente. Estou à disposição, quinta-feira, às 14 horas, já estaria aqui presente. No mais, um grande abraço a todos. Posso dar uma adenda em relação ao que o Teodalto falou? Pode, pode sim. Teodalto, na audiência que nós realizamos aqui, o desastre da Baía de Guanabara, do navio, que ele corrigiu da parte lateral. Se fosse frontal, a ponte iria abaixo. Eu só queria deixar uma questão seguinte. Existiu, teve várias pessoas aqui, alguns que têm até entendimento. Inclusive, eu conversei, eu não anotei, mas não sei se o meu gabinete anotou, que esse navio que tem um problema judiciário, dívidas judiciais, essas dívidas são com docas, porque docas pagam uma tarifa. Você paga uma tarifa diária para você embarcar no porto do Rio de Janeiro. Então, o rebocador tira o navio de distante e leva para dentro da Baía de Guanabara para o Porto de Janeiro. E docas, que é representado pelo Almirante, você quer saber de receber. Agora, como é que está a Baía como um todo, deteriorada, cheia de navio fundiado, muitos deles com dívidas estão lá, largados, abandonados, isso não teve nenhuma posição clara. Mas teve alguns dos membros que estavam aqui da sociedade civil que falaram que, além dessa questão, tem uma questão até grave, o Jair. É que na hora que você faz o abastecimento do navio dentro da Baía de Guanabara, você teria que ter todo o mecanismo de preparo para evitar de ter qualquer derramamento de óleo. Isso não é feito. Um monte desses navios, sim, ainda está com o tanque cheio. Tanque cheio. É grave. Só para poder receber a informação, já está a próxima sessão, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo deputado Júlio Rocha, fazer uma breve saudação, depois o nosso amigo deputado Fred. Boa tarde, serei muito breve. Gostaria de desejar você muito boa sorte, Jair, nessa presidência. Estou aqui para aprender muito com a Lucinha, que durante muito tempo tocou essa comissão. E... durante muito tempo, essas empresas que hoje cobram um absurdo na conta de água, o mais interessante nisso tudo é que os municípios produtores de água não recebem nada. O município de onde nasce é a Cachoeira de Macacu. É o município que mais produz água no estado do Rio de Janeiro. Vão lá, tira a água, tira a água, se distribui, distribui, distribui e nada aquele município recebe. Maricá não recebe pelo petróleo? Por que Cachoeira de Macacu, Guapimirim, municípios produtores de água não recebem sobre a água? Então, assim, aqui nós vamos ter vários temas a serem discutidos, nós vamos fiscalizar, vamos brigar, vamos lutar pela tarifa social, que quando veio a concessão da CEDAI, veio para melhorar a vida das pessoas. Hoje, lá no município de São João de Miriti, a água veio em marrom e a conta mais cara, não é assim, meu amigo Léo? Léo, esses dias, eu estava indignado, lutando, brigando pelo município dele. Então, essa comissão será uma comissão de muito trabalho. Fico muito feliz em ter a Lucie, uma pessoa experiente, capacitada, para nos direcionar. Estou no meu primeiro mandato, estou aqui para aprender, mas mais do que aprender, estou aqui para brigar pela população que me colocou sentado nessa cadeira. Obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado, Júlio. Nosso amigo, deputado estadual Fred. Deputado presidente Jari, muito obrigado pela pela palavra, saudando aqui também todos os outros deputados, na pessoa da deputada Lucinha, que o meu irmão Márcio Pacheco já dizia que era uma querida amiga e professora de tantos anos, não somente na Assembleia, mas sobretudo na Câmara, quando ele foi vereador. É o meu primeiro mandato e eu tenho a energia de alguém que quer vir para ter de verdade um Rio de Janeiro melhor. Junto com o governador Cláudio Castro, nós temos essa missão de ser uma casa que transforma a vida das pessoas e melhora a vida das pessoas. E esta é uma comissão de extrema importância, sobretudo pelo fato de nós termos tido há pouco tempo a concessão da CEDAI e agora não adianta fazer só este processo que foi um sucesso, nós temos que cuidar do pós, que é, como o deputado Léo mostrou, ainda muito a se fazer para que nós possamos entregar de verdade um produto de qualidade para as pessoas, as pessoas precisam viver com dignidade. E nós, como disse muito bem o deputado amigo Júlio Rocha, nós temos que ter aqui uma voz, uma voz que briga e que luta para que de fato a população seja atendida da melhor forma possível. Então, deputado Jair, eu tenho aqui um membro e me honra estar aqui nesse momento também, conte comigo, também sou um profissional do direito, então posso auxiliar e ajudar, não há dúvida nenhuma, a fazer com que o Rio de Janeiro e esta comissão sejam um sucesso e possam ser voz ativa na vida das pessoas. Conte comigo, muito obrigado. Obrigado, Fred. Fred, só para poder, tiramos aqui no dia 22, às 14 horas, será a nossa primeira reunião aqui, nesse local? Eu já peço desculpas porque eu cheguei um pouco atrasado porque eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça e por isso cheguei atrasado porque foi no mesmo momento a instalação da CCJ, por isso que eu cheguei atrasado, presidente, eu quero me desculpar aqui por conta da CCJ. Perfeito, Fred. Então é 2 de março. Dia? 2 de março, 14 horas. 2 de março, 14 horas. Eu pedi ao presidente Jari que já solicite pela Comissão de Sanamento Ambiental que o presidente coloque em pauta o projeto de lei que já votou em primeira, tem que votar em segunda, que trata da tarifa social, para a gente não prejudicar a população mais pobre, mais necessitada, porque o valor que está vindo na conta d'água é um absurdo. Amiga e companheira Lucinha, você tem o número do processo? Está aqui. Depois você me passa, tá? Por favor. Obrigado a todos, hein? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Lucinha, um abraço.